Nós temos aqui um enorme desafio de, em 15 minutos, responder uma série de perguntas, então eu vou começar para que a gente possa realmente satisfazer o nosso público que está participando pelo chat e mandando bastante perguntas. Eu vou começar com a doutora Débora. Querida Débora, muito obrigada. É uma pergunta da Yara Baxton, sempre muito mobilizadora em suas palestras sobre as iniquidades sociais nos confrontos às CCNTs e com base nas suas avaliações de dados disponíveis, alguma prática exitosa que tenha gerado impacto mensurável e que gostaria de compartilhar para que nos inspirasse ou que pudéssemos ver como incluir de imediato em nossos projetos locais? Muito obrigada pelas questões. É um prazer estar aqui. Então, Tassira Dirceu, amigo de longa data, e Marcelo, acho que a mesa foi bem interessante e dinâmica, abordando vários aspectos. Bem, enfim, eu acho que nós temos muitos bons exemplos em saúde no enfrentamento das doenças crônicas. E eu destacaria aqui o êxito da política do tabaco, tanto no campo da promoção da saúde, enfim, levando esse tema para o âmbito da escola, né? Então, a educação e saúde é fundamental, mas muito também em função das práticas regulatórias, né? E aqui no chat nós tivemos aí um momento de muita efervescência discutindo aí o tema do vape, e eu queria chamar a atenção para isso, né? A importância da nossa mobilização para frear o movimento que está aí nos bastidores e acontecendo no Congresso, tentando desrespeitar as normas da Anvisa. A Anvisa já proibiu o cigarro eletrônico em 2009, voltou a proibir em 2021 pela falta de evidências, né? Em relação ao benefício à saúde. Muito pelo contrário, todas as evidências acumuladas são de que, em função dos componentes, se mantém os mesmos efeitos negativos e deletérios do tabaco, acrescentando muitos outros, né? Inclusive até de risco de explosão, processo inflamatório agudo nas vias pulmonares, né? E também com essa, eu acho que nós temos que desmontar essa fake news da redução de danos. Não existem evidências de que ela reduz o uso, muito pelo contrário. O que nós temos visto em estudos recentes, entre adolescentes, é que estamos aumentando o consumo de cigarro no país, né? Se está estável em relação ao cigarro, quando somamos todos os produtos do tabaco, nós aumentamos de 9% para 12% na última pesquisa. E olha que o consumo, inclusive, explodiu ainda mais depois disso, né? Então, eu acho muito importante a nossa mobilização para que a gente faça frente a essa fake news, né? Da redução de danos, impeça a aprovação dessa lei, liberando o uso do vape que está vindo aí pelo Senado, mas pode vir pelo Congresso. Enfim, é a Anvisa, né? Professor, o meu colega Dirceu Barbano, né? Meu querido amigo, já foi presidente da Anvisa e sabe muito bem da importância da Anvisa na definição, então, dos produtos nocivos à saúde. Nós temos que fortalecer a Anvisa e proibir que essa lei passe no Senado ou na Câmara, né? Então, acho muito importante a gente dar destaque para o tema do tabaco nesse fórum. Muito obrigada. Excelente, doutora. A Débora me deixou aqui a oportunidade ímpar de incluir o Dirceu nessa discussão, Dirceu nessa discussão do VAP ainda. Eu não li o texto original, mas a participante traz aqui para nós que tem esses posicionamentos da Anvisa, mas no texto que está tramitando no Congresso, eles falam sobre a necessidade de legislar o cigarro eletrônico no Brasil. Então, o que o nosso participante está pedindo é que você possa trazer uma consideração sobre essa questão da diferença do legislar e não do posicionamento de legalizar ou proibir? Eu enquadraria essa discussão naquela questão que a Débora colocou dos condicionantes comerciais, que é um tema bem atual, bem interessante. O Congresso Nacional no Brasil e fora dele, em outros países, isso aconteceu nos Estados Unidos com várias coisas, ao mesmo tempo que cria uma agência regulatória que tem a responsabilidade de tomar decisões com um olhar técnico, com avaliação de impacto regulatório, etc., eles, quando não gostam muito das decisões das agências, os congressos começam a tomar decisões de natureza política para fazer atividade regulatória. Isso é muito ruim. Isso já aconteceu no Brasil com medicamentos. E o duro é que eu sempre estive envolvido nessas coisas. Medicamentos para emagrecer, a gente proibiu, o Congresso Nacional desproibiu. Quem assinou a proibição do dispositivo eletrônico de fumar fui eu, em 2009. A resolução foi assinada por mim, ou seja, a Anvisa ou a agência regulatória, nesse caso, não só com cigarro, mas também com alimentos, com a questão do açúcar, da embalagem dos alimentos e a qualidade da informação para o consumidor, a questão dos agrotóxicos. Então, quando você tira do ambiente técnico e leva para o ambiente político esse tipo de decisão, você sempre cria problemas. Porque se o tecnicamente está sendo bom, não vai para o Congresso Nacional. Se não tem grupos pressionando contra a definição técnica, não vai para o Congresso. Eu tenho acompanhado essa discussão dos dispositivos eletrônicos e tenho um ponto que me preocupa hoje muito. E acho que tem que se fazer, sim, essa discussão. Concordo com a Débora, com os argumentos em relação às incertezas sobre esses produtos. E a gente já tem tanta certeza sobre o cigarro convencional e todo o dano e o problema que ele causa, que é se nós vamos ter capacidade de fazer o que a gente pretende, que é evitar esses danos todos com a norma que está vigente. Eu tenho dúvidas em relação a isso, porque tudo que nós conseguimos com o tabagismo, de maneira geral, foi regulando do ponto de vista de reduzir a capacidade das companhias que produzem em gerar uma legião de pessoas viciadas e sempre, cada vez mais, e repondo àqueles que morrem, etc. Eu acho que é uma discussão que tem que acontecer. Esse ponto é um ponto que me interessa muito e eu tenho acompanhado e tenho conversado com todo mundo. Eu concordo com toda a argumentação em relação à questão do uso, mas hoje tem uma legião de jovens do Brasil que têm usado esses produtos que não se sabe exatamente nada sobre eles, nem de onde que ele vem, nem de onde que vende, e não há nenhuma restrição à venda para jovens, para crianças, etc. E a gente conseguiu fazer tanta coisa com o cigarro, que é provavelmente tão ruim quanto esses produtos, justamente por meio da regulação. Eu acho que doenças crônicas não transmissíveis, impacto do álcool, do cigarro, que podem ser vendidos, podem ser proibidos, é sempre um tema muito bem-vindo. Eu acho que a gente tem que inaugurar outras discussões. A questão das drogas ilícitas, que hoje, se você olha o que está acontecendo com a Cracolândia em São Paulo, e você não reconhece que ali você tem pessoas que estão adoecidas e que precisam de cuidados em relação a um vício que elas têm, e entender melhor como é que se lida com essas coisas que nós não gostaríamos que as pessoas consumissem, porque elas adoecem, elas viciam, adoecem, e morrem por causa disso. Então, esse é um tema sempre bom de discutir, como que regula, que papel que cada um de nós desempenha, mas quanto menos ciência e menos técnica, e mais política tiver nisso, mais chance de errar nós vamos ter. O nosso fórum do CNT é um fórum permanente, ele é para além do evento, e aqui são realmente produzidos argumentos e documentos que ajudam nessa tomada de decisão. Nós temos a participação aqui de um participante falando sobre o enfrentamento do lobby e dos conflitos de interesse que são fundamentais neste debate, e que temos ainda muita desinformação financiada e difundida pelas grandes corporações do tabaco. Eu queria saber, você entendendo sobre a diferença entre regulamentar pela Anvisa, entre legislar pelo poder legislativo, e esse nosso papel de fomentar essas proposições, de fomentar a construção desses documentos, nessa movimentação do advocacy contra o cigarro eletrônico, se você tem alguma dica para deixar para nós de quais os próximos passos que a gente pode fazer para além do que a gente já está fazendo que possa nos ajudar aí nesse impacto positivo à sociedade. O Tassira, eu não gosto muito de discussões interditadas, eu acho que quando não pode discutir algum assunto, é ruim. O que eu acho que tem que ser preservado mesmo é a autonomia técnica da agência de tomar uma decisão com base no que ela considera, junto com o que se produz no meio científico, a melhor decisão do ponto de vista do modelo regulatório, primeiro, e depois do modelo, qual é a regra que vem atrás disso. Então, a Anvisa publicou recentemente o resultado de uma análise de impacto regulatório que apontou realmente para a perspectiva de manutenção da regra atual com a vedação da comercialização desses produtos no Brasil. Ela deve publicar uma consulta pública ou não, porque se a avaliação de impacto aponta que manter a regra atual é o melhor cenário, ela não precisaria mudar a regra. Então, mas se ela publicar uma consulta pública, eu me lembro que uma vez a gente fez uma consulta pública envolvendo a retirada do uso de aditivos em cigarro, e a indústria de cigarro entrou na justiça pedindo a nulidade da consulta pública. Aí eu falei, mas como assim? Consulta pública não é uma regra, é para discutir com a sociedade, então é proibido discutir. Eu acho que se a Anvisa publicar uma consulta pública, ela vai estar querendo discutir com a sociedade, e eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade e uma defesa intransigente da independência técnica da decisão que cabe à Anvisa, e é ela que tem que decidir sobre isso, e que ela tem que exaurir o que a ciência traz para que ela possa tomar a melhor decisão em nome da sociedade. Eu não vejo, concordo com a Débora, eu acho que essa discussão de que isso pode trazer benefícios e tal, é uma discussão enviesada, e acho de fato que eu, na minha perspectiva, acho que o que tem que discutir é se o modelo regulatório é eficiente para aquilo que se quer, que é evitar os danos que esse tipo de vício e de produto pode causar nas pessoas, sabendo que a gente aprova cigarro todos os dias e tudo que a gente já sabe sobre o cigarro convencional. Esse acabou de ampliar a nossa agenda, vocês estão vendo, participou disso, agora a gente vai avaliar se a política responde aquilo que a gente precisa, então a nossa responsabilidade de se aprofundar na discussão ela vai aumentando, e quando o fórum vai amadurecendo, a gente vai podendo realmente mergulhar e entrar em discussões estruturantes do nosso setor, porque o que ele traz aí é exatamente a necessidade da gente mergulhar nessa questão estruturante, mas de ser o fórum é exatamente esse espaço de ampliar o espaço democrático, e veja que você negar o direito de uma consulta pública é exatamente negar o direito desse espaço de diálogo e dessa ferramenta de ampliar essa democracia, esse espaço democrático. E sobre espaço democrático é o que eu quero perguntar para o Marcelo. Marcelo, para além da discussão da reforma tributária, o que você pode trazer para a gente, sabendo que você acompanha todas essas agendas de movimentação, sobre o espaço democrático da Conferência Nacional de Saúde? O que a gente discutiu na Conferência Nacional de Saúde que vai nos ajudar a ampliar essa discussão da UDS 34? E também, se você conseguir, a gente está aí com o tempo bem apertadinho, já trazer também a importância da discussão do PPA participativo, nessa construção de melhorar as possibilidades desse impacto. Obrigado pela pergunta, Cira. A Débora tinha levantado a mão, não sei se é do mesmo assunto. Débora, você quer falar rapidinho antes de mim? Se puder... Desculpa, pode sim, não tinha visto. Desculpa. É bem rápido, é que o chat continua ainda com muita efervescência na questão do vape, e tem uma consulta pública no Senado. Então, gente, a Raquel Tronic, ex-candidata à presidente, ela, enfim, é uma pessoa liberal e que defende o cigarro eletrônico. Então, assim, a lei que ela está propondo via Senado é, enfim, de comercialização e liberação de cigarro eletrônico. Então, eu acho que a nossa posição deve ser clara e contrária à posição dessa lei, né, que está sendo aí proposta pela senadora Raquel Tronic. Inclusive participando no chat de consulta pública no Senado, dizendo não concordo. Bom, vou retomar aqui, então. Obrigado, Débora. A sua pergunta. Você perguntou da conferência de saúde, né? Eu vou falar de espaço de participação de maneira geral. Acho que a primeira coisa é importante chamar atenção e celebrar a volta dos espaços de participação social. Porque, inclusive, esse sistema, a gente está falando de lobby aqui, tem tudo a ver com isso. Quando não há transparência, quando não há possibilidade de participação social, o lobby, de maneira geral, fica muito mais forte e ocorre às escondidas. Então, assim, os mecanismos de participação social são importantes, seja para gerar uma maior transparência, seja para tentar dar mais força a grupos sociais que, via de regra, não têm tanta possibilidade de participação, de contribuição ao debate público. Então, não deixa de ser um mecanismo, de alguma forma, embora ainda frágil, de redução das assimetrias, de realmente engajar outros públicos. Então, a gente está falando do CNS não foi prejudicado, né? Enfim, continuou funcionando normalmente, mas a gente está falando do CNODES, né? Que é a comissão responsável pela implementação dos ODS, a própria CONIC, que é esse espaço de implementação da Comissão Quadro do Tabaco, tão importante para a manutenção das conquistas feitas na Política Nacional de Controle do Tabaco, que estava ameaçada, também não funcionou direito nos últimos anos. Então, no caso da alimentação, o próprio CONCEA, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi restabelecido. Então, primeiro, queria chamar a atenção que esses espaços todos, esse mecanismo todo de participação, são fundamentais, tanto para gerar mais transparência, quanto dar mais força e tentar, para certos grupos sociais, a gente tentar reduzir a simetria de poder de maneira geral. E a Conferência de Saúde, acho que entra nesse circuito da mesma forma, ou seja, é um espaço que a gente pode trazer mais grupos sociais para o debate, assim como consulta pública na Anvisa, como estava sendo mencionado, acho que é um espaço importante para a gente conseguir gerar uma massa crítica e trazer outros grupos para o debate. Inclusive, no caso da reforma tributária, eu queria finalizar, pegando um pouco do discurso, do debate que aconteceu aqui, dizendo que na reforma tributária, obviamente, o lobby também está gigantesco, tem vários grupos, todos os setores empresariais estão tentando reduzir a alíquota, estão sendo muito criticados em vários lugares, reduzir a alíquota para si próprio, inclusive nessas indústrias de produtos nocivos à saúde. Querem, inclusive, enfraquecer um pouco órgãos técnicos, por exemplo, quando a gente for ter o imposto seletivo, que é esse imposto para produtos nocivos, eles querem que a definição das alíquotas desses produtos fiquem no Congresso, que a gente acha que deveria estar no Executivo, também sendo determinada por órgãos técnicos. Então, você vê o conflito de interesse, o lobby também acontece muito, essa tentativa de enfraquecer órgãos técnicos, acontece de forma muito intensa na reforma tributária também. Então, quando a gente consegue expor essas ações, fortalecer os órgãos técnicos existentes e defender a participação social de forma ampla, a gente está de alguma forma também tentando se contrapor a essas forças. Muito bom, Marcelo. Essa realização da Conferência Nacional de Saúde realmente é um marco muito importante para a evolução do nosso sistema, e ela vem mostrando e vem firmando esse debate nos últimos anos. O que a gente precisa é realmente que o que é discutido na Conferência Nacional de Saúde consiga não só entrar no Plano Nacional de Saúde, mas sair do planejamento e ser efetivamente uma informação importante para a decisão do financiamento da saúde no nosso país e da tomada de decisão e da tomada de ação nas pontas, nos municípios. É bacana isso que você traz, e aí eu gostaria de acrescentar sobre a questão do lobby, de que o lobby é a apresentação de toda a nossa ferramenta documental e de contribuição para a tomada de decisão aos legisladores. E eu acho que nessa mesa em que a gente discute esses condicionantes regulatórios e comerciais, talvez a gente precise fazer uma discussão, uma discussão menor, não uma discussão de grande público, mas uma discussão menor, trazendo controverso para a mesa. Então, talvez um ponto de maturidade para o fórum seja conversar com a própria indústria. Então, é trazer para esta mesa todos os interessados nessa discussão, e a indústria do cigarro é uma desses interessados na discussão, que a gente aí está indo na direção da GSG, a gente está indo na direção da Constituição de Política Pública, está na direção de discutir o controverso, e aí a gente vai ampliando e amadurecendo essa discussão. Não como o bicho-papão, mas como um elo importante que define, que influencia e que precisa estar mais próximo e conversar com a sociedade, e talvez sejamos nós do fórum esse elo da sociedade que tem a capacidade de dialogar com eles. Não sei, fica uma dica de quem trabalha aí há muito tempo com discussão de política pública, a gente tem que trazer o controverso para essa mesa. A gente está agora nos cinco minutos finais, eu gostaria que cada um de vocês tivesse um minuto para finalizar o seu pensamento e a sua contribuição nesse debate, começando com a doutora Débora. Bom, eu queria agradecer o convite, parabenizar o fórum, dizer que foi um prazer estar com todos vocês, que participam, mas em especial com você, Tassira, Dirceu e Marcelo, acho que foram temas muito interessantes, e gostaria de destacar aqui a importância do SUS e de políticas públicas para a redução das vulnerabilidades. E queria em especial destacar esse momento que nós corremos aí em paralelo em relação ao Senado normatizar um produto, que é o VAPE. Então, a gente já tem uma política regulatória muito forte e muito acertada trazida pela Anvisa, como disse aqui o doutor Dirceu Barbano, então é muito melhor que isso fique no fórum técnico, no fórum da Anvisa. Se isso for para o Senado, de fato, o que nós teremos é uma liberação do uso de um produto nocivo à saúde e ampliação de seu consumo. Então, eu acho que o fórum de DCNT deve se posicionar muito fortemente defendendo a Anvisa e sendo contra a aprovação dessa lei no Senado. Muito obrigada e bom dia de trabalho para todos e todas. Marcelo, sua consideração final. Queria agradecer de novo o convite para participar dessa mesa, acho que foi muito rica, teve um debate importante aqui também no chat, o que é muito bacana. Eu queria, e acho que o fórum segue se consolidando com um importante espaço de debate de várias pautas relativas às DCNTs. Eu acho que eu queria finalizar só reforçando, falei aqui da reforma tributária, e isso se acabou cruzando com vários debates aqui sobre conflito de interesse, participação social, geral, queria acho que só fechar reforçando a importância da participação, eu comecei falando isso na pauta da reforma tributária, que é uma pauta muito fechada, que às vezes a nossa comunidade da saúde não olha com tanta atenção. Então, eu queria aproveitar esse momento para reforçar a importância de que a gente tenha uma participação social muito ampla, seja nesses debates de reforma tributária, seja nos debates aqui dos déficits, assim como a gente está tendo um forte nos déficits, também é fundamental a observação aí da questão do conflito de interesse, da interferência da indústria, do fortalecimento dos órgãos técnicos como a Anvisa, eu acho que esse tipo de participação social é muito importante, faz muita diferença aproveitar que a gente está retomando esses espaços de debate e convocar todos para que a gente também tenha um olhar atento para o debate de reforma tributária, porque as mesmas questões colocadas aqui em torno da discussão dos déficits, também estão na reforma tributária de forma talvez até mais intensa, porque todos os setores econômicos estão envolvidos, então é muito importante a gente ter essa visão e intensificar a participação. Bom, eu sempre gosto muito de discutir os aspectos relacionados à saúde e isso me atrai sempre bastante. Acho que todos nós que fomos gestores municipais e atuamos nesse campo temos sempre muita disposição e muito interesse em discutir, eu agradeço sempre pelo convite. Eu ressaltaria uma questão que acho que é importante deixar para a discussão aqui no fórum, nos espaços, um fórum que tem esse propósito relacionado a um tema que é absolutamente complexo, que tem um aspecto que é biológico, das doenças, etc., mas tem todo um aspecto que é social, econômico, etc., precisa sempre estar muito preocupado em ter uma aproximação com a realidade, de compreender onde é que essas situações e essas condições se estabelecem, como elas se estabelecem e compreender de fato como é que as pessoas acabam sendo trazidas ou tratadas nesses espaços e nesse ambiente. Então, acho que é fundamental o reconhecimento da realidade, é fundamental a parceria com os COSEMES, com o CONASEMES, com o CONAS, com as autoridades da área da saúde, com os órgãos reguladores e sempre numa perspectiva de um aprofundamento cada vez maior de compreensão das diversas realidades que o Brasil apresenta nas suas metrópoles, nas suas cidades do interior, no campo, nas relações de trabalho no ambiente industrial, nas relações de trabalho nos ambientes do agronegócio, da agricultura, porque a gente poderia abrir aqui um leque enorme ainda de coisas para discutir, acho que essa semana saiu uma notícia assustadora em relação à contaminação de água por agrotóxicos em várias cidades, em vários lugares do Brasil, então tem aí um caminhão de desafios e ótimo que o fórum tenha estado atento e trabalhando nessa perspectiva, mas eu diria sempre, vamos nos aproximar cada vez mais de compreender as realidades e as dinâmicas de relacionamento das pessoas com os ambientes de serviços, de consumo e etc, que isso vai ajudar bastante a amplificar nossa capacidade de intervir. Muito bom, Diceu, e acho que me dá aí uma oportunidade bem interessante do meu último minuto de considerações finais, de que eu vou destacar três pontos principais dessa nossa discussão, que eu acho que foi riquíssima e que inclusive nos levou para um desfecho da mesa diferente do que a gente estava esperando. A primeira coisa é de que para condicionantes de saúde a gente tem condicionantes para além da educação e saúde, para além do físico, para além do pessoal, em que a gente discutiu bastante aqui os condicionantes comerciais, os condicionantes fiscais e regulatórios. Isso nos dá aí uma outra amplitude de discussão que o fórum pode querer ou não fortalecer. Um segundo que é o movimento de fortalecimento das agências reguladoras. Esse é um movimento que a gente tem visto cada vez mais forte dentro do setor de saúde e inclusive o fórum já se posicionou num documento pelo fortalecimento das agências reguladoras e isso a gente tem que estar cada dia mais falando e tornando presente nas nossas discussões. Contra a regulamentação do cigarro eletrônico é indiscutível o posicionamento do fórum, não há dúvida, mas toda essa participação construída pelo fórum e construída pela tomada de decisão ela sem dúvida passa pela sociedade civil organizada que é nós enquanto fórum somos um representante e o Cebex lançou esse ano esse livro Poder e Saúde que fala sobre estruturas de poder no Brasil os impactos da tomada de decisão no ecossistema da saúde em que traz exatamente um esboço didático de como essas decisões que a gente está falando aqui elas tramitam dentro dos três poderes nas três instâncias federativas e todos estes elos de interesse para que essas decisões se movimentam para que essa tomada de decisão vá na direção do interesse deles nós trazemos ao final dessa publicação um desenho tentando mostrar quais são as sociedades organizadas mais representativas dentro do setor de saúde e quais são as agendas que elas atuam e que elas influenciam e que elas trabalham em defesa então é uma publicação interessante convido vocês a baixar pelo nosso site eu já tenho também que mandar alguns exemplares para o fórum e aí o Mark manda para vocês mas a doutora Débora está com a mão levantada para a gente finalizar Muito obrigada Tassira pelas suas palavras finais mas eu não me contive eu escrevi no chat mas eu acho muito importante estamos todos aqui reunidos acho que o fórum devia tirar uma nota de repúdio à lei que está sendo desenhada pelo Senado em relação aos cigarros eletrônicos acho que é muito importante tem outras sociedades se mobilizando eu estou participando junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia que está se mobilizando quando a CT se mobilizou acho que nós não podemos nos calar nesse momento temos que defender a Anvisa e ser contra a aprovação dessa lei muito obrigada e acho que o fórum deveria tirar uma decisão sobre isso obrigada Mark fica aí uma sugestão e uma tomada de decisão para sua condução muito obrigada a todos obrigada Mark com você e aí A CIDADE NO BRASIL